Por que esse Espírito que conhecemos como Maria foi escolhido para ser a mãe de Jesus aqui na Terra quando Ele aqui esteve em sua missão de amor e de piedade? Nós vamos conhecer um pedacinho da história espiritual de Maria, a mãe de Jesus, a nossa mãezinha. Fala meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Hoje é dia das mães e nada melhor que homenagear as mamães aqui da Terra através de Maria, aquela que foi a mãe do nosso Mestre Jesus aqui no nosso planeta. Nós vamos então conhecer um pouco mais sobre esse Espírito através da belíssima obra O Sublime Peregrino, enviado pelo mentor espiritual Ramatiz e psicografado pelo médium Ercílio Maes. E aqui na descrição, pessoal, estão alguns links para outros vídeos aqui do canal Espírita onde eu falo sobre esse Espírito, eu falo sobre Maria. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dá um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. Por que motivos os mestres siderais escolheram o Espírito de Maria para ser mãe de Jesus? O alto escolheu Maria para essa missão porque se tratava de um Espírito de absoluta humildade, terno e resignado, que não iria interferir na missão de Jesus. Ela seria a mãe ideal para ele, amorosa e paciente, sem as exigências despóticas dos caprichos pessoais, deixando-o, enfim, manifestar seus pensamentos em toda sua espontaneidade original. Aliás, ainda no espaço, antes de Maria baixar a terra, fora combinado que as inspirações e orientações na infância de Jesus seriam exercitadas diretamente do mundo invisível pelos seus próprios anjos tutelares. Embora Jesus fosse um Espírito sideral emancipado e impermeável a qualquer sugestão alheia capaz de desviá-lo do seu compromisso messiânico, é evidente que ele poderia ser afetado, em sua infância, por uma influência materna demasiadamente viril, dominadora, egocêntrica, com sérios prejuízos para sua obra. Muitos escritores, cientistas, líderes religiosos, poetas, pintores, músicos ou filósofos célebres tiveram sua vida bastante influenciada pelo domínio tirânico dos seus genitores, prejudicando, de certo modo, as qualidades extraordinárias de seus filhos. Jesus teria de desempenhar um trabalho de sentido específico e de interesse comum a toda humanidade. Seu tempo precioso não poderia ser desperdiçado no cultivo de qualidades artísticas, científicas ou em abstrações filosóficas do mundo profano. A sua obra seria prejudicada, caso seus pais tentassem impor-lhe rumos profissionais que alterassem os objetivos fundamentais da sua missão. Jesus precisaria crescer completamente livre e desenvolver suas forças espirituais de modo espontâneo, a fim de estruturar o seu ideal messiânico sem quaisquer deformações, desvios ou caprichos do mundo. Jesus era um espírito de graduação angélica, distinto de todos os seus contemporâneos, e sua autoridade espiritual dava-lhe o direito de contrapor-se à própria família, desde que ela teimasse em afastá-lo do seu empreendimento messiânico. Eis, portanto, o motivo por que o alto preferiu o espírito dócil e passivo de Maria para a missão sublime de ser mãe do Messias, protegê-lo em sua infância e não turbar-lhe a missão de amplitude coletiva. Maria era todo o coração, um ser amável cujo sentimento se desenvolvera até a plenitude angélica, no entanto, ainda precisaria aprimorar a mente em encarnações futuras para completar o binômio razão-sentimento, que liberta definitivamente a alma do ciclo das encarnações humanas. Ademais, além de participar do programa messiânico de Jesus, ela também resolver acolher sob o seu amor materno algumas almas a que se ligaram no passado, a fim de ajustá-las a melhorarem o seu padrão espiritual. Embora muito jovem e recém-casada, não se negou a criar os filhos do primeiro casamento de José, viúvo de Débora, e que trouxeram para o novo lar cinco filhos menores, Matias, Cléofas, Eleazar, Jacó e Judas, estes dois últimos falecidos bem cedo. À exceção de Jesus, que era um missionário eleito, os demais filhos de José e Maria eram espíritos comprometidos por mútuas responsabilidades cármicas do passado, cuja existência, em comum, serviu para amenizar-lhes as obrigações espirituais recíprocas. Maria era um espírito amoroso, terno e paciente, completamente liberta do personalismo tão próprio das almas primárias e sem se escravizar à ancestralidade da carne. Possuía virtudes excelsas, oriundas do seu elevado grau espiritual. Cumpria seus deveres domésticos e se devotava heroicamente à criação da prole numerosa, tão despreocupada de sua própria aventura, como o bom aluno que aceita as lições de alfabetização, mas não se escraviza à materialidade da escola. Oferecia de si toda ternura, paciência, resignação e humildade, sem quaisquer exigências pessoais. Na época de Jesus, as escolas se multiplicavam em Jerusalém e mesmo pelas cidades adjacentes, pois ensinava-se em casa, nas ruas e nas sinagogas. No entanto, o ensino se particularizava por uma imposição religiosa, pois tanto as crianças como os adultos, assim que aprendiam a ler, devotavam-se a interpretar tudo o que se reportava à religião judaica. Eram estudos do culto das concepções religiosas quanto às profecias e aos salmos, que transformavam cada alfabetizado em um novo cooperador intelectual e pessoal para o templo. Sem dúvida, existiam estabelecimentos superiores, tais como as escolas rabínicas, na maioria filiadas à escola de Iléu e preferida pelos fariseus, que ensinavam botânica, medicina, agricultura, higiene, direito, arquitetura e etc. Mas as mulheres, afora o conhecimento primário, para um entendimento razoável, eram destituídas de cultura geral. Maria, no entanto, era muitíssimo considerada em Nazaré por ser exímia em bordados, costuras, tecelagem de tapetes de lã e cordas, cujo ofício aprendera durante sua estada entre as virgens de Sião, no templo de Jerusalém. Ela aproveitava todos os instantes disponíveis para contribuir com suas prendas e confecções no orçamento da família, que era precário, em face do trabalho modesto de José na oficina de carpintaria. Embora mulher meiga e amorosa, anjo exilado na terra, em face de sua modesta cultura e falta de conhecimentos profundos da psicologia humana, Maria vivia o imediatismo das reações emotivas e sem as complexidades do intelecto, mas era tão da de voz ao próximo, assim como a fonte de água pura renova-se à medida que a esgotam. Como a rosa, que doa incondicionalmente seu perfume, ela jamais se preocupava em saber qual o mecanismo que transforma o adubo do solo em fragrância tão odorante. Se o amor doado por uma só criatura fosse suficiente para eliminar as manifestações agressivas e desagradáveis do mundo tão primário como é a terra, é evidente que Jesus não seria crucificado, mas entusiasticamente consagrado pelos seus contemporâneos. Assim também acontecia com Maria, pois embora o seu amor intenso, incondicional e puro pudesse abrigar toda a família, os amigos, a vizinhança e até os estranhos, nem por isso pôde livrar-se de certa inveja, intriga, mesquinharia e ciúme de algumas almas de quilate inferior que também viviam naquele mundículo de Nazaré. É certo que nas imediações do seu lar vivia o povo nazareno, tradicionalmente hospitaleiro, religioso e serviçal, mas esse ouro da alma ainda se achava impregnado da ganga inferior das paixões e dos interesses mesquinhos do mundo. A cupidez, inveja, falsidade e avareza e as murmurações malévolas às vezes também estendiam seus tentáculos procurando turbar a paz do lar tranquilo de Maria e José. Isso os obrigava a estoicas renúncias e a abdicação do amor próprio, amenizando os mexericos da vizinhança inquieta. Só a ternura, a humildade, o amor e a paciência de Maria puderam transformar a intriga e o falatório tempestuoso de alguns na brisa inofensiva da cordialidade. O seu sorriso angélico desfazia o ressentimento mais duro e abrandava o coração mais tirânico. Ela contornava com tal doçura os enredos de inveja e de ciúmes a lhe rondarem o aconchego do lar amigo que conseguia desarmar os intrigantes mais capriciosos e renitentes. A Galileia não era um mundo de criaturas santificadas só porque ali vivia Jesus, o Messias, pois não é o tipo de raça, a latitude geográfica ou a tradição histórica de um povo o que imprime na alma humana o selo da espiritualidade. Isso é obra da transformação, do apuro de sentimentos e da maturidade espiritual, afetuado no seio da alma e não de acordo com a mudança do ambiente. A alma viu e inferior tanto é própria do povo chinês, polaco ou judeu como do egípcio ou hindu e o povo judeu na época a par de suas virtudes tradicionais e fé religiosa era cúpido e fanático. Às vezes o animal ou a ave inocente pagava com a vida o fim da discussão violenta que os seus donos empreendiam por cima da cerca. Doutra feita, a rixa entre as crianças assumia tal dramaticidade que mobilizava os pais para a troca de imprecações e insultos na defesa das tradições e dos preconceitos da família e a semelhança do que ainda hoje acontece nos cortiços, às vezes motivos sem importância, terminavam em violento pugilato. felizmente José, embora homem sereno e intransigente, sabia amenizar essas tempestades emotivas, aliando-se a meiguice de Maria para sobrepairar acima dos mexericos perigosos. Malgrado tratar-se de uma família numerosa, aquele lar pobre, mas honesto, sustentou o clima psíquico adequado a eclosão das forças espirituais do menino luz. Isto evitou desperdício de tempo e qualquer desvio na marcha messiânica do mestre amado. Enquanto José se assemelhava ao carvalho vigoroso sob cuja sombra protetora Jesus pôde crescer tranquilo, Maria era como sândalo a perfumar o machado da maledicência, intriga e mesquinharia humana que às vezes tentava ferir-lhe o lar. Nem sempre os rasgos de genialidade e os arroubos extraordinários dos filhos incomuns são motivos de ventura para os pais, às vezes confundem arrebatamentos de sabedoria com excentricidades inexplicáveis. O certo é que Jesus, embora fosse um menino dócil, respeitoso, e algo tímido, era um espírito de estirpe sideral muito acima do mais alto índice de inteligência e capacidade do homem terreno. Por isso, mesmo ao período de sua infância, ele não se submetia aos padrões e preconceitos comuns da época, porque suas reações mentais e emotivas ultrapassavam as convenções comuns e o provincianismo do povo judeu. Ele não só causava espanto, mas até constrangimento entre os próprios companheiros de folguedos e as pessoas adultas, pois expunha ideias e conceitos bem mais avançados que o comum em seu tempo. Em sua maneira pessoal de interpretar ou julgar as coisas de sua terra e de seu povo, o menino Jesus tinha respostas agudas inteligentes, porém, honesto no seu falar e jamais contemporizando com a malícia, capciosidade, hipocrisia ou perversidade. Não era ofensivo nem petulante, respondia a todos com singeleza, respeito e até com timidez, mas ninguém conseguia modificar-lhe o modo franco e sincero de dizer as coisas, obediente ao seu inconfundível espírito de justiça, ele até seria contra família e em favor do adversário caso este tivesse razão. Afeiçoava-se facilmente a todos os seres e criaturas e o servia com o mesmo espírito de fraternidade e amor, pouco lhe importando a situação social ou humana. No entanto, suas atitudes francas e corajosas punham em choque até o espírito compreensivo de seus pais e semeavam indecisões entre os rabinos da sinagoga. Muitas vezes, os adultos ficavam confusos ante a solução inesperada de um nível de justiça acima do entendimento comum que o menino Jesus expunha em suas dissertações vivas e eloquentes. Semelhante situação confundia seus familiares mais íntimos, ainda imaturos e incapazes de entenderem a fala do anjo e do sábio sideral que não se disfarça sob as sutilezas capciosas e próprias dos homens empenhados na luta pelos interesses humanos. O menino Jesus, genial e franco, jamais podia enquadrar-se no esquema prosaico da criança comum, cujas emoções e pensamentos são um reflexo dos costumes e preconceitos da sua época. Evidentemente, Maria e José não podiam entrever naquele filho singular o fulgor e a têmpera do Messias, quando ele causava críticas e despertava censuras alheias pelos seus modos excêntricos ou estranhos. Ambos ainda não estavam capacitados para compreenderem uma conceituação moral tão pura e tão impessoal do ser humano, contrária às tradições seculares da vida do povo judeu. Bom, pessoal, então é incrível a influência que Maria teve em Jesus, principalmente durante a sua infância, mas sem o desviar da sua missão de amor e de piedade. E aqui eu gostaria de dar os meus parabéns a todas vocês mamães aqui do canal Espírita, também dar os parabéns às mamães que já voltaram à nossa verdadeira vida e se você hoje sentir qualquer pontinha de tristeza porque sua mãe já voltou ao plano espiritual, não, abandone a tristeza, pense nela somente com amor para que ela receba somente amor e se você mamãe talvez possa estar um pouco triste também porque o seu filho voltou à nossa verdadeira vida, também abandone a tristeza, pense nele somente com amor para que ele receba somente amor, esse amor que existe no seu coração. Lembrem-se, a morte não existe, a sua mãe que está no plano espiritual continua sendo sua mãe, o seu filho que está no plano espiritual continua sendo seu filho, e no momento certo, na hora certa, o reencontro irá acontecer, será lindo, beijos e abraços serão dados novamente, e esse período de ausência não vai parecer mais do que um pequeno instante. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo, confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!